Após a formação do primeiro paredão do BBB 22 e o discurso de Nayara Zevedo, Jade Picon detonou a cantora que se despediu e quis deixar o reality show por não aguentar a pressão do jogo. Em desabafo com Paulo André, a Influencer ressaltou que os participantes foram escolhidos a dedo para entrarem num programa e seria uma falta de respeito pedir para sair. Confira. Mano, todo mundo vai sair, tá ligado? Ou campeão ou vai sair por um paredão. Quem decidir isso é o público, velho. Eu não acho que isso tem que ser uma decisão que passe pela nossa cabeça. Foi um escolhido aqui, a gente foi escolhido também. É tipo falta de noção, entende? A Berlinda da Semana conta com Nayara, Natália Deodato e Luciano. Logo após a formação do paredão, a cantora fez um longo discurso e disse que não poderia tirar a oportunidade de dois anônimos. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho.